E no segundo dia de desfiles, a primeira escola a desfilar foi a Embaixadores do Samba. Criada em 2013, a escola esse ano trouxe a origem do circo na Avenida. A gente vai falar sobre a história do circo. A gente vai dividir a escola em duas etapas. A gente vai começar com os ciganos que trouxeram o circo para o Brasil. E depois, no final da escola, vai ser o circo atual, que aí vem o palhaço, o marabarista, vem todo o pessoal. A agremiação apresentou os ciganos, povo responsável por trazer o circo para o Brasil. De mágicos a palhaços, a Embaixadores fez um belo carnaval. Nesse ano, as escolas abusaram das cores e a Embaixadores foi uma surpresa pela dedicação. É uma honra muito legal, é uma emoção que a gente sente de estar puxando a escola, levando a emoção, trazendo a paixão das pessoas pelo carnaval, pela agremiação. É muito bom isso e me sinto honrado e desanjeado por essa oportunidade que eu estou tendo hoje. Pela primeira vez, na Passarela do Samba, o primeiro casal de mestre, sala e porta-bandeira, Eduardo e Nicole, tiveram a responsabilidade de levar o pavilhão da escola. A gente ensaiou intensamente, porque pegaram a gente um pouco depois, né? Então a gente ensaiou intensamente nessas últimas semanas, nesse último mês, a gente não parou de ensaiar. Muito trabalho, muito sangue e vamos fazer o nosso melhor. E mesmo sendo uma escola nova, a Embaixadores já tem torcida nesse carnaval. Vem ver o Embaixadores do Samba que a minha mulher vai desfilar, então vou torcer para eles. E enquanto a Embaixadores do Samba terminava o seu desfile, a Samuca já se preparava na concentração. Em busca do seu 18º título, a Samuca entra na avenida, homenageando as raízes do carnaval paulista. Além disso, a escola celebra o seu júbileu de ouro neste carnaval 2024. A expectativa é campeã. Nós vamos entrar com tudo esse ano, vamos ser campeã. A avenida vai tremer quando a Samuca passar, porque o pessoal vai esbanjar alegria, felicidade, canto, dança. A emoção tomou conta de todos na escola. Para a família Samuqueira, a escolha do tema teve um significado muito especial. Celebrar os primeiros blocos e escolas do carnaval paulista que dão origem à festa que conhecemos hoje. A gente costuma dizer que é um filho que nasceu agora. Então, assim, a gente fica muito feliz porque essa é a nossa homenagem a todo esse povo que lutou tanto, né? Sofreu tanto e apoiou muito e a luta de resistência a cada ano para nos dar esse carnaval como herança. Merece, o povo preto merece. A comissão de frente foi um show à parte com mudanças de figurino e coreografia afiada. O primeiro carro da escola trouxe destaques das rainhas africanas. A Samuca também apresentou alas coreografadas e muito luxo. E teve gente da região que fez questão de vir com toda a família para Rio Claro conferir o espetáculo apresentado por aqui. Ah, eu vim para assistir a uva. Ela foi campeã ano passado, né? Então a gente veio de Mojiguaçu para cá. É a primeira vez que vem ou já vem em outros anos? Já vim em outros anos. Adoro o carnaval de Rio Claro. Já para os rio clarenses, o carnaval esse ano superou as expectativas. Só para curtir, quero ver todas. O que você está esperando? Tem embaixadores, tem Samuca e tem uva. O que você espera ver dessas escolas? Muita beleza, muito samba, muita energia, só alegria. Hoje eu quero ver a uva. Hoje é uva. Vai estar linda. Se Deus quiser, vai vir perfeita. Vai torcer muito. Muito, muito. Torcer pela uva. Hoje é uva. Todas são maravilhosas. Todos vão vir, tudo bem simboluídas, né? Em seguida foi a vez da Unidos da Vila Alemã. Com a responsabilidade de defender o título de campeã, a uva entra na avenida para contar a história do pássaro João de Barro. Esse enredo foi uma inspiração do nosso carnavalesco Marcelo Camargo, né? Um dia ele estava lá na sede e viu um passarinho. Daí ele trouxe a ideia para a diretoria. Na hora a gente aprovou e daí cresceu a ideia e a gente está aí. A gente vem contando a história de uma lenda indígena da criação do João de Barro, que é um pássaro bem tradicional aqui do Brasil. Depois com o sobrevoo dele pelos quatro cantos verdes do Brasil. No Corre Corre, a escola foi se posicionando na concentração. Bateria a postos junto com a madrinha, Ivi Moraes. Com o pessoal junto, a gente formou uma família bem grande. Então dá mais confiança e dá mais vontade de fazer as coisas na avenida aqui hoje. É um momento de alegria, descontração, que reúne várias pessoas, várias culturas. Então eu estou muito feliz de estar fazendo parte desse momento. Enquanto isso, o público animado balançava bandeirinhas à espera do início do desfile. O Márcio trouxe a filha para torcer pela Escola do Coração. Eles são quase meus parentes, né? Então a gente se emociona muito, né? E agora ela está apaixonada, então é incrível, né? Você acha que vai estar colorido? Sim, muito colorido. E quando a uva finalmente entrou, todos foram ao delírio. O verde e branco dominou o Abrialas, que tinha uma índia com cerca de 10 metros de altura, que abaixou na avenida para passar pelo telão. Além do João de Barro, que soltou o grito enquanto voava pela passarela. Música 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 A CIDADE NO BRASIL